Essas pulseiras amarelas, por exemplo, são um aviso de que o colega está disposto a escutar. Os jovens ouvintes são voluntários e têm a orientação de psicólogos e educadores. Eles se candidatam a participarem como escutadores dos colegas, né? E eles participam de encontros de formação, então eles sabem como lidar com o outro. Por exemplo, olhando nos olhos, né? Enquanto eu estou escutando o outro, eu não posso ficar olhando para o meu celular e respondendo as minhas mensagens. Eu estou realmente conectado com uma outra pessoa. A dor da alma costuma ser complicada de explicar, mas a solução às vezes é simples e reconfortante. Acho que foi uma menina desconhecida no banheiro que pediu... Ela estava chorando, eu fui até ela. E ela precisou só de um abraço, ela não quis falar nada, ela quis só um abraço. Eu abracei ela e ela disse que era tudo que ela precisava a semana inteira. E eu acho que é por aí que você começa, ajudando a pessoa a ter uma outra percepção, um outro olhar para as coisas da vida dela. Essa é a melhor ajuda. E se hoje uma amiga sua te dissesse que está pensando em se matar, o que você diria para ela? Eu falaria para ela não fazer isso, porque é engraçado a gente falar que a gente quer se matar e depois que eu tentei, eu vi o peso que isso tem. Quais são seus sonhos hoje? Bom, eu quero estudar, quero ser psicóloga. Eu acho que às vezes eu passei por tudo isso para poder entender outras pessoas, ter um olhar diferente para essas coisas.